Música Bem, estamos de volta com você e hoje nós temos duas pessoas muito especiais que estarão ministrando também hoje no Abrindo a Bíblia. Trata-se da pastora Ana Paula Valadão e da pastora Ana Lúcia Câmara. Elas vão falar sobre um projeto tremendo do lançamento, pré-lançamento do DVD e CD Tetelestai. E você que está aqui em Manaus já sabe que hoje vai ter um momento muito especial na congregação Canaã. Mas vou deixar elas falar aqui hoje e dá bem-vindo a vocês. Bem-vindo, meninas, mulheres de Deus. É um prazer estarmos aqui, né? Amém. Duas anos. Estamos mais que abençoadas com a presença de vocês. E fala pra gente um pouco, Ana Paula, pastora Ana Paula, sobre esse projeto. Não somente hoje aqui em Manaus, mas primeiramente aqui sobre Manaus hoje. Dá uma informação pra gente. Pois é, olha, estamos tão felizes, pastora Raquel. Porque nós rodamos as cinco regiões do Brasil com essa turnê de exibição do DVD Tetelestai. E a região norte está terminando essa turnê aqui em Manaus. Por onde nós passamos foi maravilhoso. Nós estivemos em Curitiba, no sul do Brasil. São Paulo, Campinas e Belo Horizonte, na região sudeste. Belo Horizonte é a nossa casa, né? Então nós fizemos ali também. E Goiânia, no centro-oeste. Fortaleza, no nordeste. E na região norte, a nossa segunda casa, que é Manaus. E nós estamos muito felizes, porque hoje à noite, na congregação Canaã, nós teremos essa exibição do DVD Tetelestai. Um telão enorme, projetores de altíssima qualidade, pra que a gente possa sentir como se a gente estivesse dentro do DVD. Realmente vivendo aquele momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. A pastora Ana Lúcia Câmara esteve comigo na gravação, né, Ana? Foi. Foi muito especial. Foi tremendo, especialíssimo. Foi algo assim, indizível, né? Só estando lá pra sentir. Mas certamente que o DVD, também, essa unção também está no DVD. Quando a gente assiste, a gente também, essa mesma unção que estava lá, a gente recebe também e sente. E por isso eu creio que é um ministério poderoso quando a gente grava um CD, um DVD. Porque toda vez que toca num carro, numa casa, alguém toca o DVD na TV, aquelas canções, aquela unção, as orações que foram feitas, elas acontecem outra vez. Amém. E a pastora Ana Lúcia participou comigo de um momento que é, assim, um momento alto da gravação. Ali na Torre de Davi, em Jerusalém, nós estávamos com 367 irmãos de todo o Brasil que viajaram conosco na caravana pra esta gravação. E mais convidados. Nós tínhamos 150 convidados, pastores, líderes das igrejas judaico-messiânicas que creem em Jesus como Messias. E eles foram convidados, eles vieram, são brasileiros ou portugueses, da língua portuguesa, que fizeram aliar, que se mudaram para a terra de Israel. São os judeus, mas que creem em Jesus. E eles são minoria lá, pastora Raquel. Então eles foram tão encorajados de estar com a gente. Aqui no Brasil a gente tem igrejas grandes, congressos, eventos lindos, enormes. E lá aquelas igrejas ainda pequenininhas, porque nós precisamos continuar orando para que o povo judeu creia que Jesus é o Messias de Deus. O Messias de Israel, que foi enviado para a salvação do judeu primeiro e de todas as nações. Então, eles estavam todos ali. Ao todo éramos 500 pessoas. E nós tivemos um momento auge, quando a pastora Ana Lúcia canta comigo, a pastora Azaf Borba canta comigo, a pastora Rosana Borba. E nós clamamos por Jerusalém, pela salvação do povo judeu e do povo árabe. E entra ali um pastor judeu messiano que ora em hebraico e um pastor árabe cristão que ora em árabe. Esse pastor árabe, ele mora em território palestino. E ele diz, ele é odiado pelos árabes porque ele é cristão, ele não é muçulmano. E odiado pelos próprios judeus porque ele é árabe. Ele é um irmão assim, cuja vida é um exemplo para nós. É ameaçado de morte, a igreja dele já foi explodida duas vezes ali em Belém. E para a honra e glória do Senhor. Ele estava ali orando, abençoando o judeu. O judeu abençoando o árabe. É um momento que só Jesus pode proporcionar, né? É profético, só Jesus. Um momento extremamente, vou falar, extremamente profético. E certamente que haverá um resultado. Eu creio que haverá um retorno, um fruto dessa intercessão. Porque não foi uma oração qualquer. Foi algo feito em especial na Torre de Davi, né? Um lugar lindíssimo. Nunca havia estado na Torre de Davi. São ruínas de uma fortaleza antiga, bem diante da Cidadela de Davi. Onde existem ainda os restos do Palácio de Davi, do Palácio de Salomão. As escavações estão ali milenares. Então é um lugar muito especial, né, Ana? Muito lindo, lindo. Ali eles também fazem uma projeção da história, né? É, Jerusalém. De toda a história. Gente, eles estão dando água na boca da gente. Nós estamos aqui pra isso também. Exatamente. Hoje é a noite, pastora Raquel. E não somente pra assistir hoje à noite, mas também pra quem adquiriu o DVD e o CD. Sentir essa glória. Amém. Como você falou, a senhora falou, né, pastora? Se a pessoa sente aquilo, a unção transcende, ela não tá ali presa. Então ela vem, todas as histórias, elas são tremendas, verídicas, né? De coisas tão tremendas, né? E hoje à noite, meu esposo, o pastor Gustavo Bessa, meus filhos, o Isaac e o Benjamin estão aqui também. Que lindo. Nós estaremos compartilhando alguns testemunhos dos milagres que nós vivenciamos durante a caravana e durante a gravação. Porque foi a primeira gravação do Diante do Trono fora do Brasil, depois de 18 anos de ministério. Porque o Senhor quer despertar a nação brasileira como celeiro de missionários, né? Aqui na Assembleia de Deus, vocês já têm isso no DNA, né? Vocês são uma igreja missionária. Amém. E nós cremos que o Senhor quer despertar todo o corpo de Cristo no Brasil para ir aos confins da terra. Ali Jesus deixou as suas últimas palavras no Monte das Oliveiras antes de ascender aos céus. Ele disse, ide por todo mundo. E pregar o Evangelho a toda criatura. E é por isso também que a gente quer aqui fazer mais um convite. Não só para você vir hoje à noite assistir ao DVD Tetelestai na Congregação Canaã. Adquirir o seu DVD assim que ele for lançado no segundo semestre. O CD já está disponível. Mas para que as pessoas participem comigo. Com a pastora Ana Lúcia. Com o pastor Jonatas Câmara. E com uma série de líderes de igrejas e denominações evangélicas no Brasil. De uma caravana da unidade. Que está por vir em 2017. Quem sabe a pastora Raquel vai estar com a gente também. Eu e os meus netos. Estão chegando dois netos. Olha, você falou pelo Espírito Santo. Amém. Porque o Senhor me deu algumas diretrizes. Eu coloquei num texto que está no site diante-do-trono.com. E um dos propósitos para a próxima gravação do Diante do Trono. Que vai acontecer na Jordana Israel. É pelas famílias. E o Senhor colocou no meu coração que eu devo ir com toda a minha família. Eu já conversei com meu avô. Minha avó. Meus tios. Meus sogros. Meus cunhados. Meus irmãos. Meus sobrinhos. Nós vamos toda a família. E as famílias que estiverem lá assim completas. Nós vamos participar juntos ali no palco. Então, representando esse núcleo familiar que tem sido tão atacado pelo inimigo. E a Jordânia fala de família. Sabe por quê, pastores? Porque a Jordânia é um lugar de transição de gerações. O Monte Nebo, por onde Moisés avistou a terra prometida, fica na Jordânia. E foi ali que ele passou a liderança para quem? Para Josué. E os filhos de Israel. Os filhos daqueles que saíram do Egito. Foi dali da Jordânia que eles avançaram para a conquista. Então, o Senhor me deu já essa essência. Que é os filhos pedindo aos pais. Nos ensinem as guerras do Senhor. Nos ensinem os caminhos do Senhor. E os pais abençoando os filhos. Passando a unção para a próxima geração. Para as conquistas. Porque cada geração tem a sua conquista. E os nossos filhos, nossos netos, eles irão a conquistas ainda maiores. Quem diria, né? O Grunar Vim, né? Grunar Vim. Grunar Vim. Não imaginava que um dia a igreja que ele estava iniciando ia ter televisão. Ia ter rádio. É uma conquista dessa geração do pastor Jônatas. Mas o pastor Túlio está ali, né? Com a agência, design. Ele vai ainda mais à frente. A Anabel, sua netinha, vai mais à frente. Existem conquistas para todas as gerações. Até a volta do Senhor. Amém! Amém, seus netinhos. Então, nós temos ali aquele momento especial para famílias. E as pessoas que lerem o texto vão entender melhor. Nós temos também um desafio para os levitas, né? Cantores. Nós teremos um coral ali na Jordânia. De 192 pessoas. O Senhor me mostrou um grande coral. E Ele me disse que Ele queria uma pessoa representando cada nação. Por isso, são 192. E a Azul está vestindo a roupa típica dessa nação. Gente, que tremenda. Então, quem canta nas igrejas, né? Eu sei que você que gosta de louvar ao Senhor. Você é afinado. Não precisa ser, assim, né? Um solista. Mas se você canta ao Senhor. Se você canta afinado. Você pode já fazer parte do grande coral. E se você toca um instrumento de sopro, de metais, de cordas, violino, violoncelo, contrabaixo, né? A viola. Se você toca a percussão. Músicos de orquestra. O Senhor me falou que nós devemos ter uma orquestra lá. Então, você que toca. Eu sei que as Assembleias de Deus, especialmente, incentivam os instrumentos, né? Acústicos, instrumentos nobres de uma orquestra. Faça a sua inscrição. Porque nós cremos que teremos ali uma caravana da unidade. São 12 ônibus, né, pastora Ana? Isso. E aqui de Manaus, nós teremos dois ônibus para a honra e glória do Senhor. E Deus também me disse que devem ter os nomes das tribos de Israel. para representar essa travessia para o outro lado. Representar essa conquista. Quais são os nomes das tribos, dos ônibus do pastor Jônatas? Efraim e Manassé. O glória! Que são dois irmãos, né? Os caçulas ali. Exatamente. Filhos de José. Gente, você é tão tremendo. Eu estou sendo tão abençoada hoje. E eu gostaria... Estão pedindo aqui uma palhinha. Ah, que bom! De um pouquinho, só uma musiquinha, assim, um louvor, né? Vamos, vamos, vamos já ensaiar para o céu, porque lá nós vamos continuar louvando. Amém, que lindo. Cante comigo. Amém. Pode ser, pode ser... Ao vivo? Ao vivo mesmo? Ah, tá! Eu achei que eles já iam soltar o playback para eu cantar. Quem quiser ouvir com um instrumental tem que vir hoje à noite na congregação Canaã. Mas eu vou cantar agora. Tá bom. De Telestai. O coro diz assim... Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Eu adoro, eu o amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Que lindo. Amém. Gente, eu tô tão linda. Amém. Eu me sinto tão honrada e tão feliz que vocês estão aqui. Amém. E, claro, o Espírito Santo está aqui. Ele tá sendo entronizado, adorado. E vocês carregam a presença dele, a glória dele. Nós somos carregadores da glória de Deus. Eu sinto isso. Hoje à noite, a pastora Ana Lúcia vai tocar comigo. Que lindo. Eu tô escutando ali na rádio. Isso. Eu estarei lá e convido você pra estar aqui de Manaus, que vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Né? Com certeza. Você tem que correr. Porque o dia tá correndo e daqui a pouco não vai ter mais ingresso. Você precisa vir aqui na Livraria Semeador, aqui no Canaã, pra poder adquirir o seu ingresso. Porque só vai poder estar presente e entrar realmente quem adquire o ingresso. Porque são mil lugares, né? Porque são mil lugares. É uma maneira de nós organizarmos. Exatamente. Pra não ter confusão. E também pra cobrir os custos dessa grande produção. Com certeza. Porque eu quero agradecer a cada pessoa que está nos prestigiando em toda essa turnê. Algumas pessoas perguntam, ah, por que tem que cobrar pra passar o DVD? Olha, nós temos dado passos de fé e o Senhor tem trazido provisão pra cobrir os custos dessa gravação. Foi um desafio financeiro, um desafio de fé. Então, eu agradeço a você que tem prestigiado a turnê do DVD-Telestai e colaborado pra que a gente venha cobrir todos os custos dessa grande produção. Quem assistir vai ver que valeu a pena. Então, muito obrigada pela sua colaboração. Que lindo. Meninas, muito obrigada. Desculpa falar meninas. Ah, vocês são tão jovens. Eu sou tão feliz de você me chamar menina. Vocês que se esperam no Senhor, renovam suas pães. Amém. Vocês vão se renovando. Sabe, as pessoas têm dito pra mim que eu tenho ficado mais bonita à medida que eu envelheço. Que coisa boa, legal. Já colocaram até fotos minhas, assim, né, de quando eu comecei o ministério, cabelo, né, e tudo. E eu falo, gente, que bom. Mulher de Deus não tem que ter medo de envelhecer, né? Porque nós vamos ficando mais bonitos, porque o coração ali é o coração mais curado. Amém. Vai formoseando a gente. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma marca linda de vocês é a humildade de Cristo na vida de vocês. Amém. E isso é uma característica de Jesus. Amém. Que é a humildade e que vocês continuem assim, essas mulheres de Deus, humildes e cheias da glória de Deus. Amém. Eu também amei te conhecer, pastor Raquel. A presença do Senhor é forte em sua vida. Amém. Que voz que abençoe a gente. E é uma alegria. Queria que você morasse mais perto pra estar mais... Eu sei. Ela já é de casa, né? Ela tem que vir mais também aqui. E é uma alegria ter vocês aqui. E você que está nos assistindo, você já está convidado. Você já sabe que será hoje à noite, às 19 horas. Você tem que vir cedo antes pra pegar um bom lugar na Congregação Canaã. Eu falo porque é minha congregação. Nossa, a congregação é nossa. Então vai ser muito bom ter você lá. E você vai... Aqui só uma palhinha, só um pouquinho do gosto, da glória que você vai sentir naquele lugar. Porque Deus lhe aguarda lá. Pra te curar, pra te tocar, pra te renovar, pra te desafiar. E falar contigo hoje à noite. Você que está querendo uma palavra de Deus, algo novo. Vá, porque você vai receber essa novidade de Deus. E não é você só assistir, não. É ir. Você está aqui em Manaus, você tem esse privilégio. Essa honra. Então vá. Eu já estou indo. Eu vou. Estarei lá pra ser abençoada. Aleluia. Vamos adorar. Amém por Deus, através das vossas vidas. Só uma palavrinha de consideração final, começando com a Ana, depois da pastora Ana também. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui na Rede Boas Novas. Muito obrigada, pastora Raquel. Muito obrigada, pastora Ana Lúcia. E a toda a equipe que sempre me recebe aqui com tanto carinho. E até hoje à noite, pessoal de Manaus. E de todo o Brasil, o DVD fica pronto no segundo semestre, mas o CD você já pode adquirir pela loja diante-do-trono.com e a gente entrega aí na sua casa. Deus abençoe. Raquel, é sempre uma honra estar com você. Obrigada. Você sabe disso, nós somos amigas, nós estamos de estar juntas compartilhando as coisas de Deus em alguns momentos. Verdade. E que o Senhor continue te abençoando, continue abençoando os telespectadores da Boas Novas, do teu programa e a cada dia possa vir uma colheita muito grande de vidas para o reino de Deus. Obrigada, pastora Ana. Então, é muito bom estar recebendo a doçura do Espírito Santo através da sua vida. Obrigada. De vocês também. É recíproco. Vocês são mulheres de Deus e nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco mais nós vamos ter que sair para uma outra gravação, para um outro momento, mas a gente vai continuar aqui com a palavra. Se você puder já abrir tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Estaremos falando sobre o tesouro que habita nesse vaso de barro, que é você e eu. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.